pé, no nome de Jesus, vamos começar, quem está feliz aí diz amém, não, está nada, desse jeito não está não, quem está feliz aí diz amém, a cantina não vai abrir hoje, o Elson falou que ia ter pizza aí, mas deixou para sábado que vem, está bom, vem orar aqui Negúcio, vamos começar, fala Negúcio, o pessoal não conhece, mas é o feliz e carinhoso do Marcelo, vamos orar para começar, quem está feliz aí, levanta a mão assim bem alto, vamos orar a Deus, graças e paz amém, vamos começar um culto aí, abençoado em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, agradecendo meu Deus amado pela oportunidade de podermos estar na Tua casa mais um dia, mais um sábado, louvar, exaltar e agradecer o Santo poderoso nome Senhor, nós sabemos que a Tua presença já está presente aqui e queremos que o Senhor faça, meu Deus amado, presença em nossos corações, que pessoas sejam curadas, salvas, Senhor libertas, em nome de Jesus aqui, através dos louvores, através da palavra, através de todos os atos que nós vamos fazer aqui proféticos nesse culto de hoje, Pai, em nome de Jesus, visita cada um que está a caminho, guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus, dê o maior salva de palmas que você possa tudo ok? cumprimento a pessoa que está do teu lado aí, da paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo, que bom que você veio, gente, é, nós estamos já numa ansiedade muito grande porque, é, mês que vem, 30 dias para o nosso acampamento, nossa, ficaram tristes, hein? nosso acampamento, 30 dias, se você quiser ir para o acampamento amanhã, vai ser o dia para você fazer sua inscrição ali, a expectativa vai muito grande para esses dias, vai ser muito legal, é, todos os convidados que já confirmaram presença, então, todo mundo muito feliz esperando, aguardando o dia, todo mundo já sabe, né? Vai estar com a gente a Êxila, no acampamento vai estar com a gente o Tiago Ferzil, quem é o Tiago Ferzil? Ele é o líder nacional do louvor das ADVEX no Brasil, ele que ficou aqui, quando a igreja inaugurou, quase um mês, né, Neguti? Um mês e meio, dois meses, gente boa demais, vai estar também conosco o Giovanni Si, que é a peça de teatro, todo mundo conhece, mas vai estar o ator principal, vamos dizer assim, né, o organizador, idealizador do projeto, que é o Caique, Caique Oliveira, ele vai estar pregando também, aquele que faz aquela peça que ele é o Diabo, né, Jardim do Inimigo, ele vai estar com a gente também, quem vai estar com a gente também? Gabriel Guedes e vai estar com a gente também o DJ Aleluia, é, gente, vai ser muito legal, não perde por esperar, vai ser quatro dias de muita festa, muita presença de Deus, é, quatro refeições diárias, que crente come, né, bastante, sobremesa, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, lanche da noite, mas muita coisa, então se você não fez sua inscrição, vai lá, faz, convida os amigos, agora nesse último lote, pode convidar, nesses últimos 30 dias, pode convidar e vai ser muito legal, tá bom, gente? O ônibus vai sair daqui, e o ônibus também está incluso, se você quiser ir de carro também não tem problema, é só passar quem está indo de carro, as festas vai ser sensacional, é, Negoti, aquela festa lá, vamos adorar o Senhor Jesus, dê uma salva de palmas para Ele, bem forte, bem forte! A paz do Senhor, igreja, vamos nos alegrar na presença de Deus, amém? Se você é grato pelo que o Senhor fez e faz na tua vida, eu convido você a adorá-lo com o coração aberto, amém? Feche os seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo neste lugar, atingindo o teu coração, amém? Aleluia! Espírito Santo de Deus Ele abriu mão de tua glória Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Um macap e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidro Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidro e me tirou o medo E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos do cais Ele abriu mão de tua glória Sangrou no madeiro Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Um macap e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidro Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o vidro e me tirou o medo E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e eu Afundei meus barcos do cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e eu Afundei meus barcos do cais Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Sou Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou, sou totalmente teu Fui contemplado Fui contemplado em ser um com você 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 Aleluia Aleluia Espírito Santo de Deus É tão lindo quando a gente tem oportunidade De adorar o Senhor É tão lindo quando a gente tem saúde Podemos abrir as nossas bocas Deixa o Espírito Santo te usar querido Não sinta a vergonha do irmão Que está do seu lado Não sinta a vergonha do irmão Que está do seu lado Porque Deus está passeando neste lugar Ele está fazendo coisas Que nós não podemos fazer No momento que você adora Deus está visitando o teu parente Que está enfermo No momento que você adora Deus está visitando aquela causa na justiça Por isso não tenha vergonha Não se intimide Na presença de Deus Porque Ele é teu amigo Que está no fim Que está no fim Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Woo! Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Na 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito Cante isso Que não me dá descanso Eu não me canso, Senhor Eu não tenho descanso De adorá-lo, de engrandecer o teu santo nome Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Jesus Bem forte Vamos fazer um momento de oração aqui agora Lega tua mão assim bem alto Comece a orar o nome do Senhor Jesus aí Buscando a presença dele Nós sabemos que nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo E sem o poder que ele nos concede para vencer as tentações As batalhas, as guerras Os dilemas dessa vida Nós seremos tragado pelo mal desse século O dono desse século que tem levado jovens, meninos e meninas A lugares tão distantes, vazios de Deus E nós somos escolhidos pelo Senhor Se estamos nesse lugar aqui foi que o Senhor permitiu para que nós viéssemos até aqui Talvez também com poucas forças Mas o Senhor nos trouxe porque Ele é bom A sua misericórdia dura para sempre Eu não vou perder a minha oportunidade de celebrar e levantar um altar ao nome dele Se você veio aqui para buscar a presença do Senhor Jesus Independente do que você viveu essa semana Viveu com pessoas e amigos Eu quero que você entre a tua voz dizendo Como maravilhoso Ele é Esse fogo tem que queimar dentro do nosso peito Esse fogo não tem que viver só aqui dentro Nós temos que ser servos do Deus Altíssimo Lá onde o inimigo Ele quer nos afrontar Ele quer colocar o dedo na nossa cara E perguntar onde está o nosso Deus O nosso Deus Ele está atento aos ouvidos da oração Daquele que tem o coração contrito Que serve ao nome dEle Que não teme as lutas Que não teme as guerras Que celebra o nome de Jesus Nós clamamos agora Pelo poder do Espírito Santo Clamamos pelo nosso país Clamamos pelo Brasil Clamamos pelas autoridades Jesus, pelo Teu poder Erguemos o altar de celebração O Teu nome E toda a potestade do ar E todo o principado da terra E toda a atmosfera maligna Nós destruímos sobre a nossa nação Em nome de Jesus O Senhor disse que entregou o poder sobre a igreja Nós somos os Teus filhos Representando o Senhor aqui nessa terra Queremos clamar o Teu nome Jesus Ore Ele aí, ore ao Senhor Ore a Ele pedindo ao Senhor Misericórdia pela nossa nação Misericórdia por tanto de suicídio Que acontece no mês de setembro Ore a Jesus aí Clame por alguém Interceda Lembra de alguém agora E começa a falar O bom Senhor é maravilhoso pra você Começa a sair dos seus lábios Palavras maravilhosas a esse Deus Que não é Senhor Mas é Senhor do Senhor Que Ele não é Rei Ele é Rei dos Reis Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar no nosso peito Deixa queimar Oh Espírito Santo Deixa queimar Deixa queimar Aleluia Oh Segura a mão desse jovem que está do teu lado aí Talvez ele chegou aqui muito fraco e com poucas forças Mas não pode sair da mesma maneira que entrou Porque o inimigo está louco pra nos tragar Destruir Nos jogar na prostituição Na iniquidade Na lascivia E na prostituição E nas drogas Mas em nome de Jesus Toda artimanha lançada do inimigo contra nós Que todo arco lançado Todos os carros que se levantou contra nós Cavalos e cavaleiros Cairão por terra através da nossa oração Agora em nome de Jesus Você não é obra do acaso O Senhor te escolheu moça O Senhor te escolheu jovem Mesmo sendo tão jovem O Senhor te ama Tem um projeto maravilhoso aqui Tentado pra tua vida Então em nome de Jesus Não abra mão Daquilo que o Senhor tem pra você Comece a orar por Ele aí agora Descenda pra essa pessoa Não peça por você não Peça por ela Comece a orar por ela agora Aqui é um lugar Onde é o lugar propício Para nós liberarmos uma palavra Uma palavra liberada Dentro desse lugar aqui Vai repercutir na tua vida Grandes milagres Em nome de Jesus Isso Ore, ore, ore Com intensidade Faça igual Ana Estava com intensidade no templo Ore aí, ore aí, ore aí Não importa Como disse no início do culto Pra as pessoas que estão do teu lado Ore Fala com Jesus Fala com teu Jesus Oh doce Espírito Santo Oh Espírito Santo de Deus Sobre a nossa vida, Pai Oh Pai Sobre o nosso íntimo Só o Senhor conhece O homem vê a aparência Mas o Senhor sabe o coração Oh Espírito Santo de Deus A evidência do teu Mover em nosso meio, Pai Que seja o teu toque Do Espírito Santo Em cada jovem agora, Senhor Oh Espírito Santo de Deus Que deixe para nós Línguas repartidas Que deixe para nós Línguas como de fogo Entregar-se a tantos jovens Daqui o batismo Com o Espírito Santo Oh Espírito Santo de Deus Oh nós não queremos nos encher Nós queremos ser Nós queremos ter Seja notório, Pai A nossa presença Sinta a nossa presença aqui, Deus Não é só nós Que queremos sentir a tua presença Sinta que estamos aqui te adorando, Deus Faça os teus olhos sobre nós Faça os teus olhos sobre nós, ó Deus Enxergue sobre nós o verdadeiro adorador Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Espírito Santo de Deus É por ter agora, Pai Toda artimanha de morte, destruição Oh Espírito de Deus Esse Espírito maligno Esse Espírito maligno de dúvidas De engano De Satanás ter lançado na mente De tanta gente Nesses últimos dias Somos amados, Pai Servimos a Ti, Senhor O Senhor ainda continua, Pai Como general, capitão À frente desse exército Que é a tua igreja Nós também estamos de pé Pela tua misericórdia, Senhor É pela tua misericórdia, Deus Tanto for os embates, Senhor Mas o Senhor nos mantém de pé Oh Jesus Oh Espírito Santo de Deus Oh Jesus Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos Eu tenho fogo Cerrado em meu peito Eu não tenho descanso Permita esse louvor ser verdade Nos seus lábios Não diga isso Levanta sua mão bem alta Assim Diga Jesus Diga bem forte Jesus Nós te amamos, Senhor Eu não tenho descanso Não temos a outro a recorrer Não te servimos, Pai Por obrigação Oh Pai, não te servimos, Deus Por ser obrigado por alguém Eu não tenho descanso Nós te servimos, Deus É por amor É por gratidão É por amor É com alegria Eu tenho descanso É com amor É com verdade Oh Aleluia Pai, não te servimos, Deus Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso O Aleluia Preste o teu curto a Ele Preste o teu curto racional a Ele Não te servimos, Deus Deixa queimar 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 Com seus olhos fechados Talvez você sempre deu saltos pra trás Lembrando do que passou, do que você já teve Do que você já viveu Você com seus olhos fechados Eu quero que você dê um salto à frente Para viver aquilo que você nunca viveu Você com os olhos fechados Passa a ter uma dimensão diferente Quando você está prestando atenção nas coisas Eu queria que você se lembrasse De tudo que você já viveu com Deus A forma com que você se relacionava com Ele Da forma que você era próxima dEle Quando você sentia algo que talvez hoje você tem como racional Que é algo comum, que não precisa disso Ei, nós somos como uma criança na presença desse Deus tão maravilhoso Eu queria que você aqui realmente olhasse para você E pensasse o quanto talvez você deixou de ser íntegro, verdadeiro e intenso Quando é falar do Espírito Santo de Deus A gente não pode viver nesses últimos dias sem o poder Do Espírito Santo sobre nós Sem o poder do Espírito Santo nós seremos tragados por Ele É o poder É o poder que nós precisamos 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 Oh, Jesus sobre nós Jesus sobre nós Deus sobre nós, a tua graça sobre nós Oh, a tua unção sobre nós Oh, Deus Algo tão maravilhoso é sentir a tua presença Pai, nós somos os teus filhos E precisamos muito ser tocados Com a tua presença Sentir que o Senhor está em nosso meio Oh, Deus Oh, Deus Oh, Aleluia Deixa queimar, deixa queimar Eu não sei como você ora dentro da sua casa Não sei como você ora na beira da sua cama Eu não sei como você ora no volante do seu carro Eu não sei como você ora em pé dentro do ônibus ou do metrô Eu só queria que você fosse você agora nesse momento Queria que você fosse você nesse momento Quando ninguém está te vendo Buscando a presença que é a presença de Deus É você que vai orar aí É você, é você que vai falar com Ele É você que tem os seus particulares com Deus Os dilemas e os conflitos É você Aleluia Permita, permita isso Isso, isso, isso Ora, 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 ora Oh, Espírito Santo de Deus Nós vamos levantar um clamor aqui bem forte Oh, Pai Oh, Pai, nós clamamos agora por tantas pessoas Nós já pedimos pelo próximo Agora nós vamos pedir, Pai Do Seu poder sobre a Tua igreja, sobre nós Sobre a juventude do Brasil Sobre cada moço e moça que está aqui nesse lugar, Pai Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Ora, ora, onde você está Ora, louvor Ora, louvor Ora, busca a presença de Deus através da oração Oh, Jesus Nós te louvamos, Pai Nós te adoramos Oh, Senhor Tu és maravilhoso, Deus Assim, Pai Como tu nos resgastaste da frieza do mal Do poderio das trevas Destronando sobre a nossa vida Tudo que há de mal, Pai Em nome de Jesus Nós clamamos em oração agora, Espírito Santo Oh, Pai Nós erguemos a nossa voz Em celebrar a um Deus Tão maravilhoso, que está vivo Que não é utopia Que não é mentira Que não é conto de fadas Que não é história Nós tomamos a um Deus Que vive e reina para sempre Ele é, Ele foi e sempre será O Senhor dos exércitos Oh, Jesus Doce Espírito Santo Que ficaste com nós Como Consolador Pai, em nome de Jesus Aqueçam nossos corações de verdade Que no nosso lábio, Pai Venha ter verdade Que nos nossos lábios Venha ter agradecimento Que nos nossos lábios Venha ter celebração Será que nos seus lábios Tem alegria Tem celebração Por essa salvação Que um dia Ele te deu Em nome de Jesus Começa a dizer Palavras maravilhosas E sim, Jesus Começa a dizer Coisas grandes Que Ele é muito grande Ele é tão grande Ele é tão grande Nosso Jesus é grande Nosso Deus é grande O Espírito Santo é grande Eita, em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós teremos aqui Irmãos Em nome de Jesus Coisas maravilhosas Que vão acontecer Essa noite Mas eu preciso Estar conectado Com esse Deus Eu preciso Estar conectado Com esse sobrenatural Eu preciso estar conectado Com esse secreto Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, Pai Celebramos o Teu nome Senhor Oh, aleluia Aleluia Essa é a forma De nós falarmos contigo Pai É uma das formas De nós encontrarmos contigo E através dessa oração Através do clamor Da súplica Do desenvolvimento Através das palavras Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah, os Teus ouvidos Venham estar atentos A oração desse lugar Os Teus ouvidos Venham estar atentos A oração da Tua igreja Oh, aleluia Louvado é o Teu nome É o Teu nome Celebrado é o Teu nome Pra sempre Pra sempre Pra sempre E pra sempre Aleluia Aleluia Oh, Jesus Aleluia 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 Ei, irmãos Vamos continuar em oração Espírito de oração Orando Orando a todo o tempo Orando em todo o tempo Orando em todo o tempo Orando em todo o tempo Oh, Jesus Nós acreditamos Que o Senhor Tem quebrado laços Aqui O Senhor tem feito Coisas sobrenaturais Que talvez O meu olho E o Teu olho Não está enxergando O Senhor está agindo Em nosso favor Visitando Nossos familiares O Senhor está em nosso meio Tirando toda a confusão Da mente Todo o principado Que tem colocado Sobre o Teu coração Dúvidas Sobre o Reino de Deus Sobre as coisas de Deus Sobre servir ao Senhor Jesus E a melhor coisa É você estar na casa do Senhor Celebrando o nome dele Isso fala com o Espírito Santo Seja íntimo com Ele Tem intimidade com Ele Intensidade com Ele Clame a Ele Clame a Ele Sabe por que algumas pessoas Já pararam de orar Porque não tem palavras Para falar Porque você só tem palavras Para falar com alguém Que você realmente É íntimo com ela Quando você vê a pessoa Pela primeira vez Você fica até sem palavras Porque você não tem o que falar Em nome de Jesus Começa a desenvolver agora A Tua oração O Teu contato com Deus Talvez você já falou De tanta coisa Para os seus amigos hoje E não falou isso Para Jesus Fala para Jesus Convide Jesus Para ouvir A Tua fala O Teu diálogo O Teu monólogo Fala com Ele Oh Aleluia Vai falando com Ele Vai falando com Ele Vai falando com Ele Oh Espírito Santo de Deus Vamos manter essa atmosfera aqui Gente Vai falando com Ele Aleluia Louvado em nome de Jesus Glória a Deus 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 Eu queria que você Aplaudisse aquele que Mas se for para o Senhor Pode ser mais forte Pode ser mais forte Para Jesus Se tiver um glória a Deus Na sua boca Faça isso Se tiver um aleluia Na sua boca Faça isso Aplauda mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Ele morreu naquela cruz Pagou um alto preço Por mim Por você Querido Eu não acredito Que você vai ficar quieto Que você vai ficar calado Aplauda o Senhor Mais forte E diz Jesus Eu Te amo Jesus Eu Te adoro Glória a Deus Glória a Deus Deus Ele tem ciúmes De mim E de você Eu queria que você Desça a mão Para a pessoa Que está Do seu lado Deus Ele tem ciúmes De mim E de você Oh glória Oh glória Jesus Ele fez uma pergunta Para Pedro Pedro Tu me amas? Oh Jesus Eu Te amo Jesus voltou A fazer a pergunta De novo Pedro Tu me amas? Ele disse Eu Te amo Jesus 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 perguntou Mais uma vez Para Ele Tu me amas? Senhor Tu sabes Jesus está perguntando Para você hoje Igreja Vocês me amam? Mas o que aconteceu? Pedro Negou Pedro traiu Quem ama Não trai Quem ama Não nega Jesus está fazendo Uma pergunta Para mim E para você Nesta noite Vocês me amam? Deus Ele se faz presente Neste lugar Oh Tem ciúmes O teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer E o tanto que Ele me quer Oh Ele me ama Você tem motivos para adorar o Senhor Levante a mão do seu irmão e adore com Ele Eu só vejo que Ele me amando do seu irmão e adore com Ele Se você ama Jesus Se você ama Jesus Cante mais alto Eu só vejo que Ele me amando do seu irmão e adore com Ele Ele me amando do seu irmão e adore com Ele Ele me amando do seu irmão e adore com Ele Todo o que tem fôlego e o louvo e o nome dEle Vai, 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 adore com Ele Me ama 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 Ele tem ciúmes Ele tem ciúmes Quando você deixa de fazer a vontade dEle Ele tem ciúmes Ele tem ciúmes Ele tem ciúmes Ele tem ciúmes Oh Somos sua herança Ele é o nosso garlatão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano Nós estamos a voo Cadê? Só quem não tem tempo Vai, vai Não tenho tempo Eu não, 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 não Eu não, não, não Me ama Me ama Amém. Só bateria, igreja Ele me ama Seja cheio Seja cheio da glória dEle Seja cheio da glória dEle, vai Só quem consegue sentir a presença Só quem consegue sentir a presença Só quem consegue sentir a presença Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Só quem consegue sentir a presença Só quem consegue sentir a presença Ora, cara, mandala, shurehai Só quem consegue sentir a glória Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele ama Ele ama Ele ama Você pode levantar suas mãos Deus ainda está aqui Eu sinto a tua glória Eu sinto a tua presença Eu sinto a tua glória Eu sinto a tua presença Senhor, 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 Senhor Quem tá sentindo? 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 Jovens, sejam cheios Vai, 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 vai Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama O céu vai continuar descendo nesse lugar Tem uma canção que diz Pai nosso O céu vai continuar descendo nesse lugar Pai nosso que estás no céu Isso aqui não tem preço Isso não tem preço Eu vejo os jovens chorando na presença de Deus Mãe, isso é muito gratificante Pai, isso é muito gratificante Não tem preço Não tem preço Hoje é sábado, a galera está emendando o feriado, pastor Você poderia estar no choque agora Talvez assistindo um filme Você poderia estar na sua casa agora Com amigos Mas você resolveu escolher E você está no melhor lugar Você está no melhor lugar Eu vou cantar essa canção agora que diz Pai nosso Mas eu quero que você cante com toda a sua alma Eu quero que você cante com todo o seu coração Eu quero que você continue entregando tudo aquilo que você tem agora Talvez você chegou aqui quebrado Talvez você chegou aqui desanimado Mais de uma coisa eu tenho certeza Deus vai renovar a sua fé hoje Deus tem algo sobrenatural na sua vida hoje Deus tem algo que você tem agora Pai nosso Santo é o teu nome Teu amor Tua cura A vontade De ser a terra Na terra Como é No céu Deixa o céu descer Na terra como é Deixa o céu descer Cante mais uma vez Pai nosso Vai Do céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade A vontade Seja a fé Na terra Como é No céu Deixa o céu descer Na terra Como é No céu Deixa o céu Deixa o céu descer Vai Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Levante a mão Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, pra sempre, vai. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, vai. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar, se você conhece, cante bem alto, vai, vai, vai. O que é que os anjos veem? Vai! Que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar, se você conhece, cante bem alto, vai, vai, vai. Vai, diga isso. Mais alto, mais alto, mais alto, na palma da mão. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar, se você conhece, cante bem alto, vai, vai, vai. Na palma da mão, na palma da mão. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar, se você conhece, cante bem alto, vai, 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 vai. Jesus, 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 Lindo, lindo, lindo é, agora, agora eu te dou, Jesus, 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 Jesus. Solta o teclado, diga! Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Diga lindo, lindo Diga lindo, lindo Diga lindo, lindo Irmão, todas, todas as minhas ministrações Eu sempre, pastor, eu vou beber um pouquinho aqui, tá pastor? Talvez, tem uma parte nessa coração que ela diz, só quero, só quero ver você Faz tempo que você não vê a face de Deus E eu quero te convidar nesse momento a você ver a face dEle Como eu disse no começo da minha ministração Você, de repente, chegou aqui totalmente quebrado Oh Deus, eu sinto saudade da sua voz Mas eu não sei mais o que eu faço Eu sinto tanta saudade E eu preciso ouvir a tua voz Eu preciso te ver Eu preciso sentir a tua presença O que é que os anjos veem E você não consegue mais O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo Eu quero te convidar nesse momento a você ver a face de Deus Você que faz tempo que não vê isso Você que faz tempo que não sente Você que faz tempo que não sente a glória, a graça Deus, de perto Eu quero te convidar a você vir aqui na frente Porque eu quero orar por você Deus tem algo sobrenatural na sua vida Deus tem algo extraordinário a realizar Na sua vida Na minha vida Mas eu quero convidar você a sair e vir aqui na frente Porque eu já vou terminar Mas antes eu quero que você Sinta algo diferente de Deus Eu quero te convidar a você vir aqui na frente E você que faz tempo que não sente a presença de Deus Saia do seu lugar e vem aqui Deus tem algo pra você Deus tem algo a realizar na sua vida Deus tem algo a realizar na sua vida Não se sente meio acanhado Venha Porque Deus tem algo pra você Deus tem algo pra você Você que já não aguenta mais Você que já está totalmente fraco Venha na frente O que é que os anjos veem Eles fazem se procurar O que é que os anjos veem Eles fazem se procurar Isso O que é que os anjos veem Que os fazem se procurar O que é que os anjos veem Eles fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se procurar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se procurar O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem Que os anjos veem que os anjos veem O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem Que os anjos veem O que é que os anjos veem Que os anjos veem O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem Deus não está à procura De pessoas que vão lotar a igreja Deus Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que adoram Ele em espírito E em verdade Que adoram Ele em espírito E em verdade Eu acho que você não entendeu Que adora Ele em espírito E em verdade Não seja simplesmente Pessoas que louvam Mas seja pessoas Que adoram Ele em espírito E em verdade Seja pessoas Que vão sair na rua Pra adorar Ele em espírito E em verdade Só que venha adorar Ele em espírito E em verdade Levante a mão E adora aquele que é digno De honra E de glória 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 Lindo, lindo Lindo Vai, 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 vai Canta pro Senhor Canta, canta Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo é Glória, glória Eu te dou Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo Lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Seja tocado pelo Espírito Santo Seja tocado pelo Espírito Santo Seja cheio da glória Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Igreja Seja cheio Da glória de Deus Seja cheio Da glória de Deus Quem consegue sentir a glória Quem consegue sentir a presença Jesus 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 Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Sim Jesus, obrigado 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 por essas Obrigado 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 por essas Pessoas Obrigado Muda a história Muda o quadro Faz algo Diferente Tu És o Deus Tu Tu és Deus, ontem e hoje Aracaiachorekamata Enche-me, Deus 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 Amém. 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 Aplauda a Jesus bem forte. Oh, quem pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Oh gente. Se eles que já receberam um abraço aí, pode voltar para o lugar de vocês. Glória a Deus. E você pode sentar. E pode ascender essas luzes aqui. Que momento gostoso. Alegre, feliz. Libertador buscar a presença de Deus. Que bom. Agora nós vamos celebrar Jesus com nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero que você aplauda o Senhor Jesus por isso. É isso aí. Nós sabemos e temos sendo instruídos sobre dízimo e oferta. Isso é muito bom, muito importante. E você sabe que o maior beneficiado em relação a dízimo e oferta. É você, sou eu, somos nós. Nós entendemos que nossos lábios é de Jesus. As nossas mãos é de Jesus. Mas o nosso dinheiro também tem que servir a Jesus. Nós precisamos ter essa racionalidade de que tudo que vem às nossas mãos, finanças. A gente tem que celebrar Jesus com isso também. Até porque aquilo que luta dentro do nosso coração, contra Deus, não é o diabo, mas sim o dinheiro. Tão difícil quando fala de dinheiro, sobre oferta e dízimo, as pessoas se desprenderem. E eu falo com muita alegria sobre dízimo e oferta, porque eu sou um dizimista e ofertante. Eu não teria coragem de falar aqui sobre dízimo e oferta, se eu não fosse um servo de Deus que entrega as finanças para o Senhor. Eu e minha casa, nós aprendemos desde muito cedo como servir a Jesus com as finanças. E eu posso confessar a vocês que em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Costuma dizer que se você quiser o poder do Espírito Santo, você busca intimidade através da oração, da consagração, da leitura da Bíblia. Mas se você quiser viver uma vida diferente na área da finança, não é orando que você vai viver. Mas é sim fazendo a ação que é dizimando e ofertando. Não há outro caminho para você viver uma vida sobrenatural nessa área financeira, a não ser dizimando e ofertando. Entrega para Jesus o teu presente e o teu futuro. Pode ter certeza que tudo quanto você pede a Deus e confia em Deus, Ele vai fazer. Porque você tem sido fiel, não tem sido uma pessoa que tem guardado, sonegado o dízimo e a oferta. E é muito legal quando você vê jovens contando sobre dízimo e oferta, bênçãos financeiras. Porque a gente também vive essa área financeira. Até porque o dízimo e oferta no meio do culto, continua sendo um culto espiritual, como qualquer outra coisa. O Agil louvou ao Senhor Jesus aqui. Foi um momento espiritual e agora também torna-se um momento espiritual. É a mesma coisa. Não é um momento carnal num culto espiritual. É também espiritual dizimar e oferta. Até porque você quebra tudo aquilo que pode dominar o teu coração, a tua mente. Quando você entrega e devolve a Jesus as tuas finanças. Amém? Queria que você pegue o seu envelope na mão de um jovem que vai entregar para você. Olha lá, os meninos vão passar o envelope. Se você não trouxe dinheiro, trouxe só o cartão, não tem problema. Você pode passar o cartão de débito ou crédito. Não tem problema nenhum. Até porque depois que você sai daqui, você vai comer alguma coisa e você vai com certeza passar o débito e o crédito. Então não tem problema. Você passa o crédito, o débito e sirva a Deus com as tuas finanças também. Eu queria dizer para vocês que, para quem não sabe, esse local aqui é alugado. Então a gente tem um custo muito alto aqui. E eu queria que você fosse uma arma de Deus para que sejam honrados os compromissos todos os meses aqui. Nesse local aqui, que é onde nós celebramos a Jesus. Esse templo, esse corpo, essa estrutura aqui. Então em nome de Jesus, celebre com alegria o teu dízimo e a tua oferta. Xande, eu não trouxe hoje. Não tem problema. Não fique feliz. Não fique alegre. Traga da próxima vez. Toda vez que você vim para a casa do Senhor, entregue. Vim a trazer no altar de Deus algo financeiro. Isso é muito bom. Mas Deus se importa com isso? Se importa. Porque toda vez que você se importa com o reino de Deus, ser cuidado, que não é com oração que se cuida. É muito mais com o dinheiro que é pago, essas coisas aqui. Você está honrando a Jesus. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Você pode passar aí a maquininha, o débito, o crédito. Não tem problema nenhum. Não tem dinheiro aí. Não tem moeda. Passa. Entregue no altar de Jesus. Isso é muito bom. E os meninos vão fazer um musical ali no teclado ali. Olha o teclado tocando. Enquanto você prepara a sua oferta. Isso. É muito bom. Eu acho que você é muito bom. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você tem que levantar bem alto Opa, tem um ali É irmão, estratégia Isso, levanta sim seu envelope Deus, em nome de Jesus Nós te agradecemos por essa colheita Pai, talvez pra mim ou por essa pessoa Tão pouco que ela está entregando Mas ah, se aquele jovem pensasse Que o pouquinho que ele tinha de cinco pães e dois peixes Ele não teria entregado Ele entregou o pouco que ele tinha E o Senhor multiplicou grandemente Deus, em nome de Jesus Projetos e planos de cada jovem aqui Negócios, oh pai, que eles tem que fazer Por essa semana, por esse mês Pai, em nome de Jesus Traga da onde, pai Menos espera essa pessoa O milagre vai acontecer financeiro na vida desse jovem Na vida dessa pessoa Ele vai fechar contratos Vai ser portas maravilhosas abertas Nós cremos em nome de Jesus A tua palavra é fiel Nós estamos semeando E essa semente Ela vai dar frutos Ela vai brotar Em nome de Jesus Todos digam Todos digam Amém Esse é o momento pra não ficar triste não, gente É o momento mais feliz do culto É o momento da oferta Você vai passar assim, ó Até o final aí os meninos vão pegar Isso Tem salva não, irmão Aí os meninos pegam na mão mesmo E vai levando E vai levando Obrigado, né? Que alegria Agel, Deus abençoe Por essa oportunidade Te receber aqui Que alegria Quem gostou do Agel aqui, gente? Levanta a mão assim Servo de Deus, abençoado Foi a luta pra ele estar aqui hoje Mas conseguiu Glória a Deus E o Agel tá com a música nova lá no canal dele Vai ouvir, gente Que música linda Deus abençoe, viu, Agel Sua voz Louvando a Jesus E a sua arte Alcance muitas pessoas E eu tô muito feliz também aqui essa noite Porque é o nosso segundo Dia do Setembro Vertical E nós estamos recebendo aqui Uma pessoa que eu admiro muito É um mestre É um professor É o meu professor E ele vai trazer uma palavra de Deus aqui Maravilhosa pra nós Que eu acredito Que é um estudioso nato da Bíblia E você fica aí Ligado Que Deus tem muito mais pra falar conosco aqui Vamos receber Fausto Costa Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele Mais forte, gente Senão ele não volta, não Foi difícil trazer ele Aleluia Glória a Deus Queridos, recebam a graça e a paz do Senhor Vocês estão bem? Amém É bom estarmos juntos nessa casa Para entregarmos um culto Em louvor e adoração ao nosso Deus É muito bom Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Tem algum pentecostal aí? Então eu estou em casa Aleluia A minha palavra é de gratidão a Deus A pessoa Pastor dessa igreja Pastor Silas Pastor Rangel Que hoje se fazem representados pelo líder Dos jovens Que tem conduzido esse trabalho de uma forma belíssima Meu amigo Xande Deus te abençoe Muito obrigado Por nos estender a destra da comunhão Para juntos Adorarmos E nessa feita Repartir um pouco Do que eu tenho Recebido de Deus Eu tenho uma palavra Está no livro de Juízes Capítulo 10 Livro de Juízes Capítulo 10 Glória a Deus Juízes Capítulo 10 Quantos querem palavra de Deus Digam amém Amém Versículo 1 Depois de Abimelec Se levantou para livrar a Israel O profeta Nesta santa tribuna Nesta casa de oração O Senhor envia suas ordens à terra E a tua palavra corre velozmente O escritor aos hebreus Diz que o Senhor sustenta Todas as coisas Pela palavra do teu poder O profeta O profeta Jeremias Ele diz Achadas as tuas palavras Eu as comi E foram para mim gozo e alegria Porque pelo teu nome é que sou chamado O profeta Isaías Disse assim Será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que lhe apraze Prosperará no que foi enviada E eu te peço mais uma vez Fala quanto igreja Fala conosco Eu sei que essa palavra não volta vazia Ela vai cumprir o que lhe apraze Vai prosperar no seu desígnio Te daremos toda honra Toda glória e todo louvor Para sempre e sempre Amém Amém Glória a Deus Querido O livro de Juízes relata um período De trezentos anos Período que começa Com a entrada de Israel em Canaã E se estende até o início da monarquia O livro de Juízes relata treze Juízes Primeira Samuel mais dois Eli e Samuel E Embora nesse tempo Boa parte de Canaã já estivesse Debaixo do domínio de Israel Alguns núcleos de resistência Permaneceram Alguns territórios Dominados pelo inimigo Permaneceram E Deus permitiu E Nesses núcleos de resistência Que permaneceram em Canaã No tempo dos Juízes Nós precisamos Considerar a maneira como O povo vai Se relacionar com as guerras Se relacionar com Deus E nisso aprendemos Algumas lições A primeira delas A primeira delas Está no livro de Juízes Capítulo 2 Capítulo 3 Que diz que o Senhor Deixou algumas nações em Israel Filisteus Sidonios Cananeus E Eveus Com pelo menos Três propósitos Muito simples Primeiro deles Era Treinar os filhos Daqueles que guerrearam E tomaram a terra Primeiro propósito Que Deus deixa Algumas nações Inimigas No território de Israel É para treinar os filhos Deixa eu te dizer uma coisa Ao longo da tua vida Você vai enfrentar Algumas guerras E o único propósito É você ser treinado Segundo o propósito Que Deus deixa A essas nações Está escrito É para que os filhos Vissem As guerras Que os pais viram Ao longo da vida cristã Na trajetória Da vida cristã Se você quiser ter Experimentar o sucesso Que nossos pais Na fé experimentaram Eu tenho uma boa notícia Você vai ter que ver As mesmas guerras Que eles viram Em outro tempo Outra geração Mas o pano de fundo Ainda é o mesmo E o terceiro propósito Que Deus deixa Essas nações Está escrito Que Deus deixa Esses povos Para provar O coração de Israel Se permaneceriam Fieis a Deus Ou não Então fica muito claro As guerras No livro de Juízes Tem um pouco Dessas três vertentes Dessa dinâmica E fica uma palavra Para você As guerras Que você enfrenta Hoje Que ainda vai enfrentar Tem os mais variados Propósitos Os mais variados Motivos Dentre eles Eu cito Primeiro Algumas guerras Vão te treinar Segundo Algumas guerras Vão te provar E terceiro Algumas guerras Vão fazer você ver O que os teus pais Viram Só que da mesma maneira Que eles viram as guerras E viram a intervenção De Deus As guerras Na tua vida Também virão Com o selo De livramento De socorro De intervenção De manifestação De Deus Quem está entendendo Isso diz amém Amém Essa é um pouco Da dinâmica Do livro de Juízes Se você ler O livro De uma forma Muito calma Você vai entender Como as engrenagens Se movimentam Enquanto a obediência A paz Enquanto a desobediência A opressão E morte E nesse Nesses altos E baixos Porque é um livro É um período De muitas oscilações Deus dá um livramento E o povo Permanece obediente Daqui a pouco Se esquece de Deus Vem a opressão E vem a morte Mas é um livro Também Que relata De uma forma Gloriosa A fidelidade De Deus Por algumas vezes Você vai ver escrito No livro E o Senhor Não suportando Mais a aflição O gemido A opressão Do povo Enviou-lhes Um libertador E todo o quadro Todo o pano De fundo Do livro de Juízes É uma tipologia Que remete a Cristo Porque Ele É o maior libertador Ele é o nosso libertador Ele trouxe Um livramento Pleno Um livramento Absoluto Aleluia Essa é a dinâmica Do livro De Juízes Apesar de relatar Os altos e baixos A obediência A desobediência Relata acima de tudo A fidelidade A fidelidade de Deus Se você puder Diga para o teu irmão Se lembre O teu Deus É fiel Quantos aqui estão Na presença De um Deus Que é fiel Essa é um pouco Do Da temática Do livro Mas tem uma Quarta temática Que é fundamental Para o nosso Pensamento Hoje Que é também Anarquia O livro de Juízes Por duas vezes Ele vai dizer Em Juízes 17, 6 Em Juízes 21, 25 Que naquele tempo Não havia rei em Israel E cada um fazia O que parecia reto Aos seus próprios olhos Isso é um perigo É um perigo É interessante Que todas as catástrofes Que nós vamos Encontrar nesse livro O texto diz assim Cada um fazia O que parecia reto Aos seus próprios olhos Deixa eu dar Uma dimensão Para você Em Juízes 17 Um filho rouba a mãe Ele rouba da mãe Mil e cem ciclos de prata A mãe amaldiçoa ele Ele devolve A mãe pega Desses mil e cem Pega duzentos ciclos de prata E diz assim A ele Eu consagro ao senhor Para você fazer um ídolo Ele vai e consagra E faz um ídolo Ele dá os duzentos ciclos de prata Ao Ourives O Ourives faz um ídolo Daí a pouco Ele vem andando Pela cidade Pela região dele Um levita Que peregrinava Longe de casa E ele diz assim Ao levita Um jovem Vem ser Meu sacerdote Eu te pago Dez ciclos de prata Por ano Veja E o levita aceita Para construir um ídolo Ele paga duzentos ciclos de prata Para um levita Ele paga dez por ano Veja o resultado da anarquia E de cada um fazer o que parece bem Aos seus próprios olhos O texto continua O texto continua No capítulo dezoito Os danitas A tribo de Dan Do juiz Sansão Eles vão tomar uma cidade Estão passando por essa região Eles roubam aquela casa Roubam o ídolo E levam o moço com eles E o moço se alegra e vai embora No capítulo vinte então O cenário fica mais grave Porque a tribo de Benjamim Vive pacificamente Da cobertura Aos filhos de Belial E as onze tribos Se levantam E quase destroem A tribo de Benjamim Para você ver Que o texto diz assim Cada um fazia o que parecia Reto aos seus olhos E as vezes Fazer o que parece Reto aos olhos Não é um bom negócio Não dá um bom resultado Eles estão se matando Se degladiando Uma anarquia civil Anarquia moral Anarquia religiosa Fazendo o que parece bem Aos seus próprios olhos Mas eu vim te lembrar Essa noite Que nós fazemos parte De um reino Nesse reino Há um trono O trono está ocupado Eu vim te lembrar Que nós A igreja É o corpo de Cristo Não fazemos O que parece bem Aos nossos olhos A igreja tem um cabeça O cabeça da igreja É Cristo Nós fazemos parte De um reino Que tem leis Que tem estatutos Que tem mandamento E as vezes Para que o reino Se revele Precisamos negar Nossas vontades Aquilo que eu posso achar Que parece reto Que é a decisão Mais adequada Precisamos Sucumbir Nossas vontades Para que prevaleça As decisões Debaixo Nós somos parte De um reino Temos um Deus A igreja Que é quem dá Que é quem dá as direções Quem vai te dar As estratégias Quem vai abrir As portas Quem vai conduzir Os seus caminhos Se permita Ser guiado Por Ele E da mesma maneira É que no livro É que no livro Muitos altos e baixos São resultado Da falta de obediência E de buscar O conselho de Deus É possível Que alguns altos E baixos De nossas vidas Sejam resultado De um sentimento De autossuficiência Eu sei fazer Eu aprendi a fazer A minha experiência Diz que eu devo Conduzir assim Mas eu vi alguém Fazendo assim Se lembre O Senhor Ele está pronto Para decidir Em teu favor Para conduzir Os teus passos Você precisa Se permitir Ser conduzido Por Ele Eu gosto Do que Paulo Diz a igreja Da galáxia Que ele diz Eu não vivo mais Não vivo mais eu Cristo vive em mim E esse viver Que tenho na carne Eu vivo pela fé No Filho de Deus Paulo escrevendo Aos Colossenses Ele vai dizer Que quando Cristo Se manifestar Seremos manifestados Com Ele em glória Paulo diz assim Que a nossa vida Está escondida Em Cristo E quando Cristo Se manifesta Com Ele Somos manifestados Em glória Para que Cristo Se revele Para que o Reino Se revele Você precisa Sucumbir Suas vontades Refrear Seus ímpetos Domine Seus instintos Domine Aquele sentimento De pressa As vontades Domine-se A si mesmo Decida morrer Para você mesmo Para que o Reino Se revele Esse Reino Já se revelou E o Profeta Daniel Disse assim Olha Esse Reino Não passará Outra geração Esse Reino A tudo vai esmiuçar A tudo vai pisar E esse Reino E esse Reino E esse Reino Para sempre Esse Reino Está revelado Fazemos parte Desse Reino Decida experimentar A glória Desse Reino Às vezes Por que o Reino Não se revela Na minha vida Pastor Eu acredito no Reino E às vezes Eu não vejo É que ainda estamos Muito vivos O velho homem Ainda está muito vivo As vontades Ainda estão muito vivas Mas a cada dia Que decidimos Nos crucificar Com Cristo O Reino Se revela O Reino Se revela O Reino Se revela Aleluia E no meio Desses altos e baixos A história Vai se cumprindo Durante 300 anos O povo viveu Uma vida de altos e baixos E eu vim como homem De Deus Te dizer Deus tem mais Para você Sabe essa vida De altos e baixos Que você está vivendo Deus tem um ponto De equilíbrio Aleluia Deus tem mais Para você O que Deus tem Para você Não é estar com a fé No pico hoje E amanhã Está lá embaixo Deus tem outro nível Deus tem outra medida Deus tem outra caminhada Deus tem outra porção Para revelar Na tua vida E dentro dessa Tônica De altos e baixos Vai se cumprindo O livro de juízes Você conhece alguém Que hoje está com a fé Lá em cima E amanhã Não quer nada Você já viu alguém assim? Já passou por isso? Hoje você sai daqui Crendo em tudo E amanhã O primeiro sinal De embate Você é tomado Pelos questionamentos E diz Será? Será que é tudo isso mesmo? Deus tem mais Para você Essa é a dinâmica Do livro de juízes E assim Vai se cumprindo Mas Deus como é bom Deus como é fiel O livro de juízes Vai dizer assim Que o Senhor Sempre levantou Um libertador O Senhor sempre Deu Um libertador Eu gosto dessa expressão E clamando Israel Ao Senhor O Senhor levantava E o Senhor Listava A boa notícia É que se você Se permitir Ser guiado Por Deus Ele pode te levantar Para grandes livramentos E pode te dar Como um agente De livramento Dentro da tua casa Clamando Israel Ao Senhor Ele lhes dava Um livramento Ele lhes dava Um libertador E o texto que lemos Fala do sexto juiz O nome dele é Tola Coloque os olhos Na Bíblia Juízes capítulo 10 Faça algumas considerações A primeira delas É a frase do versículo 1 Depois de Abimeleque Quem foi Abimeleque? Abimeleque é filho de Gideão Abimeleque é representado No capítulo 9 Por um governo de espinheiros Esse Abimeleque aqui Filho de Gideão Ele mata setenta Dentre seus próprios irmãos Sobra um irmão mais novo O nome é Jotão E Jotão cita um prólogo Ele diz assim Vieram as árvores E tomaram conselho Para eleger um rei Disseram a Oliveira Vem tu e governa sobre nós A Oliveira disse Eu não Eu vou deixar meu óleo precioso Não vou governar Disseram então a Figueira Vem tu e governa sobre nós A Figueira disse Eu deixaria o meu fruto Que é bom e doce Não vou governar Disseram a Videira Governa A Videira falou Também não governo E por último Restou um espinheiro Que é o próprio Abimeleque E o espinheiro disse Eu governo Mas caso contrário Vai sair fogo de mim E vai devorar a todos Veja Esse espinheiro Chamado Abimeleque Ele surge na história Por causa da omissão De Gideão Alguns espinheiros Surgem na história Por causa da omissão Essas árvores aqui No prólogo de Jotão Representa a omissão Daqueles que são chamados por Deus Para fazer o que Deus mandou Representa a omissão A negativa Daqueles que Deus elegeu Observe Oliveira Figueira E Videira Todos conhecem o símbolo Dessas árvores As três árvores Têm consciência Que são frutíferas As três árvores Dizem assim Deixaria eu O meu fruto Meu vinho Meu óleo São árvores produtivas São árvores frutíferas Têm consciência De que produzem Mas não compreenderam ainda O propósito De seus frutos Deixa eu falar algo Para você Deus quer fazer De você Uma árvore frutífera Mas seus frutos Não são para você mesmo Seus frutos Têm propósito A Oliveira Diz o meu óleo O óleo que ela gera Não é para ela É para outrem A Figueira Diz o meu fruto Que é doce Mas não é dela É para outrem A Oliveira É um tipo pleno Da manifestação Do espírito Do óleo Precioso da unção A Figueira Aponta para a cura O rei Ezequias Estava enfermo E o profeta Isaías Diz se faz uma pasta De figos Coloca sobre a úlcera E ele vai ser curado O vinho O vinho é um tipo Pleno da alegria Do vinho novo E a videira Diz eu vou deixar O meu vinho De maneira nenhuma Deixa eu te dizer O que você produz Não é para você É para o teu senhor É para o teu reino Se ele te fez Uma árvore frutífera Ele vai pedir Conta dos seus frutos Vale lembrar Que na parábola Dos lavradores Jesus diz assim Que um senhor Entregou uma vinha Aos arrendatários Mas tempos depois Ele veio Para tomar o fruto Da vinha Na parábola Da figueira estéreo Jesus diz assim Que ele sai E aí o vinhateiro Olha para a figueira E diz Há três anos Eu venho procurar Fruto nessa figueira E não encontro Se lembra Deus vai fazer De você Uma árvore frutífera Mas os frutos Não são teu Os frutos São para o reino Os frutos São para ele Os teus frutos Tem propósito Tua vida acadêmica Tem propósito Teus relacionamentos Tem propósito A unção de Deus Na tua vida Tem propósito A tua chamada Tem propósito Teu ministério Tem propósito Deus te trazer Aqui essa noite No vertical Tem propósito É para você ouvir Que os frutos São para ele Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas E quem entende Essa palavra Adore o nome De Jesus Aleluia Depois de Abimeleque O texto de Juízes 9 É interessante Porque 53 versículos São dedicados Para contar A história de Abimeleque Que é um espinheiro Mas o juiz Que nós citamos Que o nome é Tola Ele resume A história dele Em dois versículos Presta atenção 53 versículos Da Bíblia Sagrada São dedicados Para contar A história De um espinheiro E apenas Dois versículos São dedicados Para contar A história De alguém Que se levantou Para alivar O povo Para ser instrumento Na mão de Deus Às vezes Irmãos Perdemos Perdemos muito tempo Mas eu amo A Bíblia Por isso Porque a Bíblia O texto que lemos Vai dizer Depois de Abimeleque A boa notícia É que o governo Dos espinheiros Passa O tempo Dos espinheiros Passa O tempo Dos homens Maus Passa Juízes 10 e 1 É um bálsamo Para quem lê a Bíblia Porque diz assim Depois de Abimeleque A gente lê tanta catástrofe No capítulo 9 E o capítulo 10 Começa assim Depois de Abimeleque O tempo dos espinheiros Passa E deixa eu ser profeta Para você essa noite Escuta isso E guarda no teu coração O tempo Do governo dos espinheiros Na nação brasileira Está chegando ao final Depois de Abimeleque Se levantou tola A segunda expressão Merece uma atenção maior Se levantou Para livrar Veja Não foi o Senhor Que levantou Existem homens Na Bíblia Que o Senhor unge Que o Senhor levanta Que o Senhor chama Que o Senhor vai atrás Mas de tolo A Bíblia diz Se levantou Existem livramentos Mudanças de história Que vão começar Na tua vida Através de um posicionamento teu Eu não sei qual a história Da tua família A história da tua casa Mas tenha certeza De uma coisa Tudo pode mudar Através de um posicionamento teu Se já é boa Pode ficar melhor Se não é das melhores Deus só está esperando um Que é você Se posicionar Para ele começar A escrever uma nova história Depois de Abimelec Se levantou tola Sabe o que o texto Está dizendo para nós Esse moço Olhando E dizendo Já sofremos Três anos Na mão de um espinheiro Eu não vou deixar Eu não vou deixar um espaço Não vamos deixar Vaga É hora De se levantar As videiras As figueiras As oliveiras Para dar livramento Para dar fruto Para produzir Depois de Abimelec Se levantou Tem coisas Que começam Não no céu Tem coisas que começam Através dos seus posicionamentos Tem coisas que não começam no céu Tem coisas que começam na terra E de repente você está esperando Muita coisa do céu E hoje o céu está esperando Alguma coisa de você Se esse moço ficasse de braço cruzado Esperando o céu fazer alguma coisa Sinto muito Não ia acontecer nada E eu repito Tem coisas que começam na terra Tem mudanças que começam Através da tua consciência Do teu posicionamento Você pode estar esperando Muita coisa de Deus E tudo que Deus espera de você hoje É uma coisa só Tome um posicionamento Decida abraçar o propósito de Deus Para a tua vida Muita coisa vai começar no céu Mas o que tem que começar na terra Pode começar hoje A partir de você Dentro de você Você decidir Optar pelo sim Dizer sim Senhor Eu aceito a tua vontade Sim Senhor Eu aceito o teu propósito Posso não compreender Posso não saber quando Onde Como Posso não ter recursos Posso não ter nada Mas eu decido dizer sim Diz pra quem está do teu lado Põe-te em pé Põe-te em pé E eu vou falar com você Jeremias 18 Senhor de Jeremias Levanta Agora desce Na casa do oleiro Lucas 15 Até o pródigo Teve um dia que dizer Depois de tanto sofrer Ele falou Levantar-me Irei ter com o meu pai Jesus olha pra um paralítico E diz assim Levanta Toma tua cama e anda E um dia o profeta Isaías dá um grito Nas ruas de Jerusalém E diz assim pro povo de Judá Ouvir Levanta-te E resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Vem nascendo sobre ti Até o profeta Teve que gritar Pra nação ouvir Se levanta E eu repito Tem coisas Que Deus vai começar a fazer Quando você se levantar E o que é me levantar? É dizer sim É se posicionar É mudança de mente É mudança de atitude É mudança de caminho O que é me levantar? É eu decidi andar com Deus Não importa as circunstâncias Não importa o que falem Acha o que houver Venha o que vier Eu decidi andar com Deus E não mudo Aleluia Aleluia Depois Abimelec Se levantou Tola Para livrar O teu posicionamento Vai ser coroado Por grandes Livramentos De Deus E eu repito Porque isso é profético Para essa nova geração O teu posicionamento Vai ser coroado Por grandes livramentos Da pátria de Deus Você pode dar glória a Deus Por isso? Aleluia Aleluia Tola no hebraico Tola no hebraico Significa verme Ali tinha o composto principal Da tinta Que os judeus Que os judeus usavam Essa é a primeira consideração Veja o nome dele Tola Tola no hebraico É verme É gusano É insignificante É pequeno Ele se levanta Num terreno Que se chama Samir Samir no hebraico É espinho Então observa Então observa O que é tola Se levantou Em Samir É um verme Num terreno espinhoso Ele não é nada Num lugar difícil Depois de Abimelec Que se levantou Tola em Samir Tola é verme Samir é espinho O que é que ele é? Ele é um verme Num terreno espinhoso Ele é pequeno Ele é insignificante O terreno é difícil O terreno é duro O terreno é espinhoso Mas ele decide Se levantar Escuta a palavra De um homem de Deus Existem dias na vida Que nos sentimos assim Insignificantes Não somos ninguém Não somos nada Nos deparamos Com nossas próprias limitações Com nossas próprias frustrações E além de tudo O terreno ainda é difícil O terreno ainda é espinhoso Mas é nessa hora Que você tem que se levantar Coloque essa palavra Na tua alma Não serão As suas limitações E nem as dificuldades Do caminho Que vão te impedir De se levantar Na presença De Deus Se você olhar Para as suas limitações Você não se levanta Se olhar para os espinhos Você não se levanta Mas ele decidiu Se levantar Ele decidiu ser Um ponto de partida Para uma nova história Não olha para o terreno Não olha para os espinhos Não olha para as limitações Olha para Deus Olha para Deus Olha para Deus Aleluia Glória Samir Espinhos Ele se levanta Num terreno espinhoso E como eu gosto disso Porque às vezes Oramos tanto Para que Deus nos leve A um lugar melhor A um terreno melhor Há uma condição melhor Para que Deus nos leve A um ambiente Onde há menos dificuldades E Deus diz Não, eu te plantei aí É para se levantar aí Senhor, mas o terreno Tem espinho Eu sei disso Se levanta Senhor, mas se eu me levantar Nesse terreno espinhoso Eu posso me ferir E Deus está dizendo Se levanta Se levanta Se levanta Ele se levanta Para livrar E através dele Há um livramento De 23 anos O terreno é Espinhoso E os espinhos Na Bíblia Representam pelo menos Três Lições muito básicas Para nós Primeira delas Em Gênesis capítulo 3 Pelo pecado de Adão Nasce na terra Espinhos e abrolhos Os espinhos Representam a consequência Dos pecados Por isso que muitos homens Enfrentam terrenos Tão espinhosos na vida É a consequência Dos seus próprios erros Dos seus próprios pecados Em Provérbios 24 e 20 Salomão diz Que passou no campo De um preguiçoso Que estava cheio De espinhos e urtigas Os espinhos na Bíblia Falam de improdutividade Baixa produtividade Abandono Negligência E o Senhor diz também Ao profeta Ezequiel Ezequiel Ainda que contigo Hajam sarsas e espinhos Você vai profetizar O que eu te chamei Os espinhos Representam as pressões Ministerial As adversidades No cumprimento Da chamada No cumprimento Da vocação Mas esse moço Chamado Tola Ele se levanta Em Samir Numa região espinhosa Que você coloque Essa palavra No teu coração Que as pressões Não venham te prostrar No terreno Das suas maiores pressões Você tem que se levantar No terreno Que por muitos Foi abandonado E se tornou Improdutivo Você tem que se levantar Em lugares áridos Você tem que se levantar Tola decide Se levantar Provoca Quem está do teu lado E falar para ele Vai ficar curvado Na vida Ou vai se levantar Quem vai se levantar Na presença de Deus Essa noite Faz barulho aí Faz barulho aí A Devec Porque Deus está Te provocando Te chamando E dizendo Eu te chamei Para se levantar Aleluia E esse tolo aqui No livro de juízes Ele É uma figura Do próprio Cristo Escondido Uma tipologia Ele é um tipo De Cristo Tola É verme Samir É espinho Sabe o que acontece Nessa junção Sangue Não existe livramento Sem sangue Sangue, suor e lágrimas Fica a dica para você Tola é Verme E o próprio Cristo Um dia se sentiu assim Você que está com a tua Bíblia Abre a tua Bíblia aí Salmos 22 Davi vai compor Um salmo messiânico Ele vai compor Um salmo que fala De Cristo É Cristo no Calvário Essa é a síntese Do salmo 22 E no salmo 22 6 Davi vai dizer assim Mas eu Sou verme E não homem O próprio dos homens E desprezado Do povo É um salmo messiânico Ele está falando Do próprio Cristo O próprio Cristo Um dia Teve um dia Que ele se sentiu assim Desprezado O próprio Um verme Mas foi nesse dia Que ele se levantou Nesse dia Se cumpriu O que Isaías Profetizou No capítulo 53 Ele era desprezado Rejeitado Entre os homens Um daquele De quem virávamos O rosto E dele Não fizemos caso Mas ele foi moído Foi traspassado Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados E Isaías disse assim Ele viu O penoso trabalho Da sua alma E ficou satisfeito O nosso próprio Cristo No Calvário Ele se sentiu assim Como um verme Desprezado Uma coroa De espinhos Sangue Mas ele se levantou Ele se levantou Para livrar Ele se levantou Para salvar Ele se levantou Para socorrer Ele se levantou Para libertar Ele se levantou Para pagar o preço Pelo meu E pelo teu pecado E por isso Nós estamos aqui Essa é a razão Da dever que existir Porque ele se levantou E nós como igreja de Cristo Nos levantaremos Na última hora Para experimentar Grandes livramentos De Deus Fica de pé Em nome de Jesus Glória seja dada Ao nome do Senhor Pegue na mão do teu irmão O tempo é de muitas dificuldades Estamos saindo de anos Debaixo de um governo De espinhos De espinheiros Mas uma geração nova Precisa se levantar Que não olhe Para as adversidades Do terreno Que não olhe Para os desafios Que estão à frente Decida se levantar Tendo uma certeza Sempre que alguém Se levanta Na presença de Deus O livramento chega O livramento desce A intervenção acontece Tem gente aqui hoje Que veio ouvir Essa palavra Você vai se posicionar Para Deus dar livramento A tua casa Você vai se posicionar Como jovem Como moço Como moça Decidir viver Uma vida consagrada E Deus vai mudar A história da tua casa Oh glória 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 Quem está entendendo Quem está entendendo Essa palavra Adore o nome Do Senhor Jesus Se levante Se levante Abre a sua boca E comece a aclamar Comece a adorar E diga sim Senhor Até hoje eu olhei Minhas limitações Hoje eu vou olhar Para o Senhor Até hoje eu me queixei Da falta de oportunidades E dos espinhos Hoje eu vou olhar Para o Senhor Os espinhos Não vão te parar Os espinhos Não vão te parar Glória Samir É uma região espinhosa Numa montanha Chamada Efraim E quando nasce Efraim José levanta Para o alto E diz assim Efraim Deus me fez próspero No lugar da minha aflição Esse terreno espinhoso É só um pedaço De terra Numa montanha Chamada promessa Na montanha Da prosperidade Se levante Na presença De Deus Vamos adorar O nome de Jesus Deus está derramando Ousadia Sobre essa nova geração Geração Que se levanta Acima de qualquer Circunstância Deus está dando Ousadia Abre a tua boca E vai orando Vai orando Vai orando Ore Clame Diga sim Senhor Eu não vou mais Ficar prostrado Diga sim Senhor Eu vou me levantar Debaixo dessa palavra Louve Louve Cante Louve Ao que se assentar Sobre o trono Sobre o trono A ele glória Digno Domínio Majestade Poder Louve a Deveca Louve a ele Que foi morto Santo 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 Oh glória Ao nome de Jesus Louve O novo O novo Cante O novo Cante O novo Ao que se assentar Sobre o trono Santo 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 Deus Todo Poderoso Que é O novo Ouve Com a criação Mais alto Mais alto Mais alto Amor e sorrindo Deus Estão Poderoso Que é Com a criação Amor e sorrindo Amor e sorrindo Faz tudo Para mim Adorarei Adore o teu Senhor Adore o nome dele Nesse lugar Adorei Adorei Ouve Santo 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 Diga isso Santo 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 Deus Todo Poderoso Que é Que é E é E é Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos E cante Não abri ação Eu canto Amor e sorrindo Amor e sorrindo Amor e sorrindo És tudo Para mim E eu te Adorarei Santo 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 Deus Poderoso Poderoso Que é Que é Que é Que é E é E adorarei Com a criação Eu canto Amor e sorrindo É És tudo Para mim E eu te Adorarei Santo Santo Deus Todo Poderoso Que é Que é Que é Que é De Com a criação Eu canto Com a criação Eu canto Louvores Louvores Ao reino Que é Só quem entendeu Isso Levante a mão Tira o pé do chão E vai 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 Santo Santo Deus Todo Poderoso Que é Que é Que é E é E adorarei Toda a criação Com a criação Eu canto Louvores Ao reino É És tudo Para mim E eu te Adorarei Aleluia Glória a Deus Aplauda Jesus Obrigado Senhor Deus Abençoe Vocês Estamos Encerrando Nosso culto Pastor Fausto Costa Deus te Abençoe Palavra Poderosa Para nossos Corações Amém Quem recebeu a palavra Aqui essa noite Glória a Deus Aleluia Pastores Do Agel Deus Abençoe Vocês Quem está aqui Pela primeira vez Levanta a mão Assim Para a gente Conhecer Vamos lá Aqui Gente Qual é o seu nome É Você Fábio Fábio Quem mais As duas Qual é o nome de vocês Tawani Juliana Sofia Miriam Aqui Eu apresento Depois o Matheus Tem mais aí Alguém Mais alguém Como Evelyn Evelyn Débora Ketlin Larissa Aqui desse lado Alguém Pô gente Você está perto deles Dá um bem-vindo Para eles Dá um bem-vindo O pessoal da igreja Deus abençoe vocês Gente Está o Matheus Veiga O Matheus É lá da nossa sede Do Rio de Janeiro E ele nos recebeu Lá tão bem Lá com a nossa caravana Lá para a conferência Dos jovens O trabalho Deles lá Foi excelente Na recepção Tanto jovens Do Brasil inteiro Foi para lá E o Matheus De madrugada Esperando o homem chegar Obrigado Matheus Te abençoe Somos um Somos um Matheus saiu em São Paulo E eu queria falar Por último dele Porque o Matheus Fez um trabalho De excelência lá Para me receber Lá no Rio de Janeiro E Matheus É nosso agora Em novembro Vem para cá Para mim Uma compochão Ali atrás Ali Estou ali hospedado Gente É sábado que vem Mas amanhã Amanhã nove e meia da manhã A nossa EBD Escola Bíblica Dominical E amanhã um dia especial O nosso pastor O pastor Alexandre Rangel Vai dar aula Para os jovens Lá na sala Beleza gente Vira aí Falta não Falta amanhã não Amanhã o nosso pastor Ali são de número 11 O pastor vai estar dando Sobre reis Os reis de Israel O pastor Alexandre Vai estar lá Dando a aula Para nós Tá bom gente Manda mensagem Para alguém Lembra de alguém Quando eu vim amanhã Para a EBD Nove e meia da manhã Após a EBD Nós ganhamos Teve uma doação De café Leite E algumas outras coisas Após a EBD Tem um café Para os jovens Lá atrás De graça Então vem Até palmas teve gente Vocês que vieram pela primeira vez Sintam-se abraçados Deus abençoe vocês Muito obrigado pelo carinho Os jovens aqui Todos os sábados 19h30 Até aqui 19h Nós estamos ali Na sala Cinco orando Todos os sábados 19h Às 19h20 Cinco orando Depois a gente vem aqui Por tempo Sábado que vem Tá Aline com a gente aqui Quem Aline? Aline é ministra de louvor Lá na Lagoinha Em Belo Horizonte Ela vai estar pregando E cantando Sabe o que vem Essa serva de Deus aqui Venha Tá vindo direto De lá pra cá Pra nos abençoar Poderosamente Feche os teus olhos Jesus Nós te agradecemos Por esse futuro Tão maravilhoso Por tudo quanto foi falado Do lado aqui Saímos aqui Com o nosso coração Transbordando de alegria Leva-nos em paz Para os nossos lares Nós te agradecemos Em nome do Pai Do Filho Do Teu Espírito Santo Todos digam Antes de ir embora Cumprimenta essa pessoa Do lado aí Por favor Vai com Deus Gente tem o livro Tem o livro do Júnior Fácil Dá o livro do Júnior Fácil aqui Dá o livro aqui Procura o Júnior Esse livro aqui Tá revolucionando Procura o Júnior A culpa é toda sua É o número do título E o Júnior tá aqui Procura o Júnior E compra o livro hoje Não vai embora Sem comprar o livro Procura o Júnior Amém.